Ai, meu pai, por favor, meu... Pega o saiz. Faz alguma coisa, pega o saiz, você vai não sonar aí. Nada, eu vou acordar, isso daí é na base do pé, tá? Quem é você? Quem queria tu no renda? Eu morri e estou no inferno. Quer que eu te faça desmaiar de novo? Não, se aproxime, demônio de Paraisópolis.